Que Deus te abençoe poderosamente, chegamos na última oração para você dormir em paz, para você acordar bem e eu quero fazer a oração aqui com você da proteção divina para que você receba a proteção enquanto você dorme, ok? Ok? Coração aberto, ouvido atento, porque Deus vai operar e vai falar com você, em o nome de Jesus Cristo, tá bom? Você que está me acompanhando aqui pelo YouTube, como você também que me acompanha pela rádio, pela rádio. Deus abençoe você de uma maneira poderosa, de uma maneira sobrenatural, que venha a paz, a luz, a graça, e a unção de Deus sobre a sua vida, em o nome de Jesus Cristo e glórias a Deus, tá? Você já pode ir escrevendo aqui o seu pedido de oração, você que me acompanha aqui pelo YouTube e você que me ouve pela rádio, manda o seu pedido para o nosso WhatsApp. Já estão abertas as linhas, a central de oração é o 3201-1837, esse é o WhatsApp, para você mandar agora o seu pedido, amém? Já está aberta as linhas do disco e oração e você pode mandar para a gente o pedido que nós vamos interceder e orar por você, ok? Estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Isaías, capítulo 26, e eu quero ler dois versículos com você. Olha só, dois versículos, é o versículo 2, capítulo 26, versículo 2, diz assim, Abri as portas, Deus tem portas abertas para você, abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Olha só, as portas já estão abertas para todos e todas, não, para a nação justa que observa a verdade. É a nação justa, meu amado, minha amada. Então, você que vive pela fé, você que anda pela fé, as portas já estão abertas para você, em nome de Jesus Cristo. As portas já estão abertas, a nação justa que observa a verdade, amém? Abri as portas. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Glórias a Deus. É aqui que eu queria chegar com você. Você quer ter paz? Tenha a sua mente firme em Deus. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Amém? Então, quando a nossa mente, o nosso pensamento está em Deus, você tem paz. O salmista lá no Salmo 1, o Davi dizia, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros, que dá o fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo que fizer prosperará. Amém? Tudo que você fizer, Deus vai fazer prosperar. Então, meus amados, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer aqui para você nesta noite. Creia, toma posse e receba em nome de Jesus. Amém? Eu já quero orar com você, quero declarar a bênção sobre a sua vida para você dormir em paz. Tu conservarás em paz, aquele cuja mente está firme em ti, quer dizer, coloque Deus nos seus pensamentos. Coloque os seus pensamentos em Deus e você vai ter paz. Amém? Você vai ter tranquilidade, você vai ter bênção. Em o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Não esquecendo aqui do propósito que eu falo todos os meses. Amém? Isso aqui é para abençoar a sua vida, eu falo com todo o temor. O propósito, aquela sementinha de 23 reais que você planta, juntamente com o seu dízimo. Isso é muito importante, os dois andam juntos, dízimo e oferta. Quando você começa a honrar a Deus com a sua fazenda, que são os seus bens, sementes que você planta, a sua oferta, e com as primícias da sua renda, a primícia é o dízimo, Deus começa a te abençoar. Deus começa a encher os teus celeis. Está lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Depois você dá uma lida lá. E entenda o dízimo e a oferta não como um favor, não como uma ajuda que se faz para Deus, mas como honra. O princípio da honra. E Deus vai te honrar. E Deus vai te abençoar. Amém? Louvado seja Deus. Lindos e lindas, então como que você faz para plantar a semente? Aqui na descrição do vídeo tem as contas, as informações bancárias. Tem o Pix, que é o e-mail da igreja. Faz a transferência, o comprovante você envia para o WhatsApp, 84-3201-1837. No WhatsApp você escreve lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará quando mandar a oferta. Quando você mandar o dízimo, as contas são as mesmas, ok? Tudo aí direitinho. Pastor, Deus me chamou para ser dizimista desse trabalho, dessa obra. Ele te levantou como coluna. Deus chama, Deus abençoa, Deus multiplica. Então quando você mandar o seu dízimo, quando você honrar a Deus com a sua primícia, você vai e você envia o seu comprovante para o nosso WhatsApp também. Manda o comprovante, não esquece. Qual que é o WhatsApp? 843201-1837. Quando você mandar o comprovante do dízimo no WhatsApp, você escreve. Eu sou coluna desta obra. Deus vai sustentar você com o trigo mais fino e o mel tirado da rocha. Amém? Meus lindos, eu posso orar por você e com você agora, em nome de Jesus. Jesus já escreveu o seu pedido, ok? Eu vou pedir para o meu amigo Rossi preparar aquela canção bonita, tá bom? Do Davi Soares, com Jesus é assim. Davi Soares, com Jesus é assim, ok? E depois a programação segue. No final o Rossi coloca mais umas canções, mas você vai ouvir agora, depois da oração, com Jesus é assim, já entra a minha programação e depois, no restante final, você vai acompanhando louvores ali que o meu amigo Rossi vai colocar, aqueles louvores que fala a alma. E aí eu vou deixar Deus te usar, hein, Rossi? Deus vai te usar, meu irmão, como ele sempre te usa em nome de Jesus, tá bom? Deixa o seu pastor aqui orar por você e com você. Glória a Deus. Quem está na rádio manda o pedido para o nosso WhatsApp 3201 1837 e você que está aqui no YouTube escreve aqui embaixo o seu pedido. Vamos orar? Querido Deus, amado e poderoso Pai, Criador do céu e da terra e de tudo que nela há, estou aqui, meu Deus, unindo a minha fé com o teu povo e as tuas ovelhas e clamando, meu Deus, essa benção agora, clamando, meu Deus, pelo teu poder e pela tua anção e misericórdia. Traga paz para aqueles que confiam no Senhor, que sejam como Montes e Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Esta, meu Deus, é a minha oração. Eu cubro, meu Deus, esse povo, estas ovelhas com oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Receba a paz que vem de Jesus Cristo, tá bom? Beba do suco da uva que representa a proteção divina e toma posse da sua benção. Meus amados, o seu pastor vai ficando por aqui, amanhã, sete da manhã, todo mundo aqui comigo no YouTube, tá? É a primeira oração do dia e você vai participar conosco, vai ser uma benção. Um beijo e até a oração do dia.